A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquela hora alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus Deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar Jesus disse e de dizer a essa raposa eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã E no terceiro dia terminarei o meu trabalho Entretanto, preciso de caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos Debaixo das asas, mas tu não quiseste Eis que vossa casa ficará abandonada Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Herodes e outras pessoas procuram a Jesus primeiro por curiosidade E depois por desejo de matá-lo Entretanto, nosso Senhor caminha com absoluta liberdade Esse jogo de palavras muito simpático Eu prego e faço milagres hoje, amanhã e depois Três dias É o anúncio da ressurreição É como a dizer Pode acontecer que ele venha me matar No entanto, ao terceiro dia eu ressuscitarei E aí nosso Senhor se dirige a Jerusalém Aquele choro de Jesus sobre a cidade bonita Que ele queria reunir Como a galinha que reúne os pintinhos Ele quis reunir todos debaixo de suas asas A Jerusalém daquele tempo, a Jerusalém de hoje Ou as nossas cidades ou a vida de cada um de nós Cabe-nos responder ao chamado de Deus, ao convite dele Para não sermos lugares que se fecham A sua presença, a força do seu amor e da sua palavra Antecipemos aquilo que ele diz no Evangelho Não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Antecipemos, comecemos a dizer Bendito que vem em nome do Senhor Acolhemos a sua palavra Acolhemos a força de sua presença Acolhemos o Senhor no sacramento Alimentemos-nos de Deus Bendito que vem em nome do Senhor E os frutos da sua presença Não se farão esperar Eles estarão muito fortes Na vida de todos nós É palavra de vida eterna Legenda por Sônia Ruberti